Fala galera, beleza? Aqui é o Master E bom galera, tamo aqui Com Destiny de novo, beleza galera? Tamo aqui na Na missão, a última Matrix Pera aí, se essa é a bosta aí Última Matrix E sem enrolação galera, vamo lá Vambora E muito obrigado pelos 14 inscritos Que eu tô tendo, rum aos 50 inscritos Galera, os 20, é os 20, os 20 Rum aos 20 inscritos, beleza galera? E desculpa eu não trezei do live Ontem, por causa que eu gravei um vídeo dizendo Explicando por que que não teve live, beleza? Passa um like, deixe seu like E Se vocês Entenderem o motivo De não ter saído a live Assiste um vídeo Se vocês não souberam o motivo de não ter saído a live Assiste o vídeo lá Que vocês vão entender tudo, beleza galera? Eu expliquei e tal Por que que não teve vídeo, beleza? Não sei que eu acho que vai sair esse vídeo aqui Beleza? Por causa que não saiu mais 2 horas em ponto Por causa que Esse vídeo game meu tava com problema e tal Isso galera, ó Pera aí Começou daqui Porque eu e meu amigo Tava jogando daqui E eu gravei ontem Só que Eu apaguei o vídeo de ontem galera Então eu vou sair aqui Abidinho, vou dar um corte Vou sair dessa missão aqui E eu já volto galera Já volto Bom galera, botamos aqui É por causa que Botei pra reiniciar a missão Por causa que eu tinha parado lá E tal Ele tava no meio do negócio Então já começa daqui Beleza galerinha Se bora Se bora Bora, bora, bora Vamos de cá Vambora Se bora Galerinha Nha, 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 nha Então galera Passem lá Eita porra Passem lá A filha da Passem lá No vídeo anterior Que eu gravei Dizendo porque Não teve a live Aí vocês vão ficar sabendo tudo Porque que não teve a live Beleza galera Que ia ser de Black Ops 3 Só que Acabou não tendo Então me desculpe Por causa disso Mas Fazer o que né galera Então como eu tava dizendo galera Por que que eu não sei Como mais ser Do vídeo de Deshing Por causa que Tava com um problema Aqui no Xbox Tava conseguindo entrar No meu perfil E tal Eita Não era só nem Que o Xbox Nesse galera Era no One Também O meu amigo Dizendo pra mim Que eu tava conseguindo Entrar no One E tal Mas Vamos Vamos embora galera Aí tá Essa câmera aqui Opa Calma galera Calma Que eu tô gravando Sozinho Vidrar que não tá aqui Se não Eu já tinha apresentado Ele Mas o vidro Aqui não tá aqui Então eu não posso fazer nada Nem que Dá um jeito Pra não ficar sem Vídeo pra vocês Vídeo pra vocês Vídeo pra vocês Vídeo pra vocês Toma chumbo Seus Veado Galera Que isso Que isso Ajudar muito No canal Beleza galera Não tem nada aqui Vídeo pra cá Tá Vambora Não chega o caso Opa 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 A cama Tô me tirando Filha da mãe Vídeo pra galera Só um minuto Para ajeitar Essa bosta Rapidinho Bom Ajeitei a câmera Aqui Galerinha Se bora Vamborinha Tem um cara De level 40 Lá Disfarça Que estranho Que eu fiz Agora Mas tudo bem Caraca Essa porra Não fica ajeitada É Tá difícil De gravar Sozinho Aqui Pelo amor De Deus Amiguinho Amiguinho Aqui A carta Matou no geral Vem Matou não Mata não Filha da puta Deixa que eu mato Sete Para que agredir Eita Não percebi que eu comentava Coisado Ah Validado Vamos encontrar A matriz Galera Juntar essa porra Aê Minha hora De comprar Uma placa De vídeo Logo Essa merda Nossa Que que a minha mira Feita agora Eu no geral No suco Aqui Pô Fica parado Tio Não dá não Chegamos A gente parou Lá Só que Eu tava Galera Que é o seguinte Eu tava gravando Só que aí Ficou muito barulho Aqui em casa E pra não atrapalhar Vocês Galera Eu tive que Que Pagar o vídeo E começar uma nova Gravação Entendeu galerinha Se não eu ia tomar Strike E tal Então Ficou muito barulho Ficou muito barulho Caralho, esse bicho tão chato Ô, saco Caveira, porra Caralho, esse bicho tão chato Galera, eu não preciso que vocês comentem Se vocês tão gostando da série do Destiny De Call of Duty, Black Ops 3 Eu preciso que vocês comentem pra mim ver se vocês tão gostando Se vocês tiverem gostando Vocês colocam aqui nos comentários Ah, Mastro, eu tô gostando Qualquer vídeo que vocês comentem Pra mim souber se vocês tão gostando Eu tô gravando vídeo E vocês tão gostando do vídeo Então o que vai adiantar eu tá gravando? Eu tô gravando de otário, tá ligado, galera? Então eu preciso saber se vocês tão gostando do vídeo Beleza? Corre, negada Corre nessa porra, mano Bora, próximo, próximo Galera, essa música do Destiny é muito foda Que susto Rá, próximo, próximo Lindo, galera, mas a mira tá um cu, tá? A mira dá um cu. Porque quando você acostuma com um jogo, vai jogar outro, é foda. Muito foda, galera. Sai, caralho. Puta aquela merda. Caralho, morre essas bichas do tapeta. Porra. Ai, caralho, me matei, maluco. Puta que pariu, galera. Como você é burro. Nossa, pelo amor de Deus. Ficou tudo de novo, mano. Puta. Pai, porra. Vamos lá. Mas pode me atingir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. DTA galerinha. DTA pra vocês do canal. Trazer um mata-mata aqui. Um... Nossa. Eu vou dar spoiler daqui a pouco. Deve ficar quieto, cara. Então eu vou dar spoiler. Quer dizer que vai ser um bagulho muito foda, galerinha. Vou ficar aqui nessas teias, esse negócio. Não dá, não. Caralho, esse bicho é seu saco, velho. Caralho. Porra, não fode. Caralho. Eu tomei só uma. Ah, não, galera. Pera aí. Vou chegar aqui nessa parte e eu já volto. Galera, botamos aqui. Tem uma situação crítica. Ai, 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 sai. Caralho, filha da puta. Vamos numa situação crítica aqui. Porque tava quase morrendo. Ah, velho. Vai tomar no cu. Não fiz isso. Ah, não fode. Vem, seu palhaço. Vem. Toma. Aê, está limpo. A matriz é controlada pelo raço antigo. A última inteligência errada. Ele não me deixa entrar. Mas está conectando os construtos de defesa por todo o sistema. Pode ter algo lá fora. Algo que nos ajude a sobreviver. Tchau. Yeah. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. São... Três vídeos ao mais todo dia, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. Deixa um like se vocês gostaram. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Falou. Até a próxima. Mais um jogo. Mais um vídeo. Valeu.